Já passou o tempo, folhas não com o vento, nosso papo se perdeu Eu não sei ao certo quando estou perto de te conquistar Deu uma chance pra mostrar, deu uma chance pra ficar Deu uma chance pra mostrar, deu uma chance pra ficar com você Tenho na memória o que deixei agora pra poder falar Usa sua mania de me olhar direto, faz eu relembrar Deu uma chance pra mostrar, deu uma chance pra ficar Deu uma chance pra mostrar, deu uma chance pra ficar com você Temos muito em comum, nossa estrada é igual As ideias tão batendo, nosso lance é natural Temos muito em comum, nossa estrada é igual As ideias tão batendo, nosso lance é natural Deu uma chance pra mostrar, deu uma chance pra ficar Deu uma chance pra mostrar, deu uma chance pra ficar com você